Olá, internautas! Estamos aqui estreando um 4 novo no seu programa ABP TV. Fale com o presidente. E, logicamente, quem está aqui comigo é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo. Dr. Antônio, sendo rápido e rasteiro, quais são os canais para que o associado possa falar com o presidente? Na ABP, nós temos dois canais direto para se falar com o presidente. Um é bastante antigo, desde o início da nossa gestão, que é o falecomopresidente.br, que todos os associados já conhecem. E, quem tiver alguma dificuldade, é só entrar no nosso site, que também nós temos o contato lá, que pode ser feito direto com o presidente. Quem recebe os e-mails sou eu, quem responde os e-mails sou eu. Mas, nós só respondemos e-mails dos associados por este canal. Qualquer outro e-mail que não seja do associado, nós não vamos responder, porque é exclusivo do associado da ABP. E o associado, além de falar com o presidente, ele pode falar com qualquer diretor? Pode. Mas o segundo canal que nós temos por falar com o presidente é o WhatsApp. Nós criamos agora, no mês passado, o WhatsApp. Mandamos para todos os associados da ABP o número do nosso WhatsApp. E, neste número, você registra no seu celular e pode entrar em contato. Você vai falar diretamente comigo, eu mesmo vou poder responder aos associados. Porque não é como fazer isso um canal para atender a população brasileira. Mas aos nossos associados, claro que sim. Porque nós precisamos falar direto com todos os nossos associados, ouvir diretamente o que eles pensam, o que eles querem dizer para o presidente da ABP, para que possamos ter uma ABP cada vez melhor. É essa a ideia. Doutor Antônio Geraldo, uma marca muito ascendente da sua gestão tem sido a inovação. Como surgiu essa ideia? A intenção, veio, na verdade, essa ideia com a intenção de poder estar ao lado do associado. É necessário que alguém se disponha a poder ajudar o associado. O associado também tem crítica. Ele sabe que não é um canal para você ficar batendo papo. Não é um canal para você ficar mandando piadinhas. Esse é um canal onde eu vou receber mensagens de 100, 200 pessoas por dia. Então, não cabe ali mandar uma piadinha, bater um papo furado. Porque é para atender as necessidades que o associado tem de comunicar com a ABP. E nós fazemos questão de ter isso para ajudar. Poder ajudar, para poder o associado sentir o presidente ao seu lado. Então, a ideia nasceu disso. Nessa ideia de ajudar, nessa ideia de dividir momentos juntos do que é relativo à psiquiatria brasileira. E o falo com o presidente, nós criamos a partir do Rolim, criador da TAM. Ele criou esse canal, que fez bastante sucesso, foi bastante importante. Nós já temos esse canal há muito tempo. E eu recebo aí por dia 50, 60 e-mails de colegas psiquiátricas com dúvidas que nós sempre encaminhamos para o setor da ABP para que ele possa ser resolvido, a dúvida que ele está trazendo. Lembrando sempre que algumas dúvidas envolvem questões jurídicas. E nessas questões jurídicas nós não entramos. Por exemplo, prova de título, situações pessoais, como a pessoa teve um paciente, denúncias. Essas questões todas nós mandamos para o jurídico, que é a responsabilidade jurídica. Mas, enfim, eu recebo e dou o direcionamento para o setor responsável. Lembrando que, no nosso site, nós temos lá os e-mails de todos os setores. Tesouraria, secretaria, cadastro, quem quer falar com o secretário, o geral, quem quer falar com o tesoureiro, quem quer falar com o vice-presidente. Portanto, assim, é uma diretoria que quer ficar ao lado do associado. Ok, você que quer fazer parte deste quadro Fale com o Presidente, basta enviar o seu e-mail, a sua dúvida, a sua contribuição, através do Linha Direta, aqui no portal da ABP. Só despedida para os nossos internautas. Então, qualquer dúvida, você já tem, nós já te enviamos. Nós temos o e-mail Fale com o Presidente e nós temos o WhatsApp. Entre em contato, fale conosco. Nós vamos responder a todos que nos enviarem perguntas, questionamentos, aqui no ABP TV, toda semana que tiver perguntas e questões para responder. Nos encontraremos nas próximas edições. Segue a ABP TV.